Música Fala moçada, começando mais um Esporte Guará aqui pela sua TV Guará Canal 23 Hoje tudo sobre o esporte local Teremos informações, Sampaio Corrêa, que tem um, olha, um grande jogo pela frente Principalmente, não só pela equipe adversária, mas principalmente pela importância Jogo de seis pontos, o Figueirense é o último do G4 E o Sampaio ganhando vai ser o primeiro ali antes do G4, né? Inclusive o Figueirense já saiu do G4 perdendo a vaga para o Curitiba Boa tarde meu parceiro Dejaí Boa tarde Fidelix, boa tarde a todos Jogo importante, já falou tudo, uma vitória colocará a equipe do Sampaio Corrêa ali na postinha do G4 Então é fundamental hoje à noite o Sampaio fazer um bom jogo e quem sabe trazer uma vitória para a gente Bacana, bom, então vamos começar por esse jogo importante, né? Começar, hoje também teremos uma entrevista com um garotinho muito especial Uma pessoa que faz o esporte acontecer E são essas pessoas que o esporte Guará valoriza, viu? São essa gurizada que vem da comunidade, ele é do bairro da Liberdade E veio pedir um incentivo, uma ajuda para viajar para São Paulo e representar o Maranhão Então vamos abrir espaço daqui a pouquinho para esse garoto Para falar um pouco e mostrar um pouquinho da história dele E me arrepia todo porque eu vejo a vontade de querer vencer E tem que ter duas vitórias Uma no tatame e outra antes lutando para conseguir apoio e viajar para São Paulo Então daqui a pouquinho uma entrevista muito especial com esse garotinho Um Karateca que vai fazer aí a sua viagem a São Paulo Se Deus quiser e vamos tentar ajudar Veja aí, Figueirense, que Figueirense é esse que vai enfrentar o Sampaio Corrêa? Um Figueirense motivado, um Figueirense que tem o seu treinador Milton Cruz Que já está há mais de 50 jogos no comando da equipe Vem de vitória na última rodada por 4x3 diante do Atlético Goianiense Mas que terá alguns desfalques Mas tem o retorno de dois jogadores importantes Eu acho que o mais fundamental é o Sampaio entender como esse Figueirense joga dentro de casa É um Figueirense que com o apoio do seu torcedor O clube está comemorando 97 anos na data de hoje Então colocaram os ingressos a R$10 Tenho certeza que será casa cheia E a gente fica na expectativa de um Sampaio bem organizado dentro de campo Para tentar conter esse ímpedo da equipe catarinense Até porque uma vitória do Figueirense colocará ele novamente no G4 Bom, não é um time que o Sampaio Corrêa enfrenta com frequência Fortaleza já conhece, outros o Oeste conhece Existia até um tabu contra o Oeste Mas o Figueirense não A última partida que eles se encontraram na Copa do Brasil foi em 2016, né? Deixa aí Esse confronto só foi realizado pela Copa do Brasil O primeiro jogo foi em 2009 2009 jogando no Iozinho Santos Sampaio perdeu por 3 a 2 O último confronto foi em 2016 Será o primeiro jogo na história dos dois clubes na Série B E lembrando que o Figueirense tem jogadores experientes Como o Zé Antônio, você tem o Matheus Salles, ex-Palmeiras Você tem o Jorge Henrique que volta de suspensão Jogador que já passou por grandes clubes do futebol brasileiro Muito rápido, muito ligeiro, habilidoso Mesmo já com seus 33 para 34 anos Ainda é um jogador que pode fazer o diferencial Então o Sampaio tem que se precaver É um duelo interessante Eu acho que é um bom teste para a equipe do Sampaio Correia Que veio numa crescente Depois teve dois tropeços Uma derrota para o Fortaleza E um empate dentro de casa com o Havaí inesperado Mas depois se recuperou Na última rodada já fez um bom jogo diante do Oeste Jogando dentro do Castelão E agora será um bom teste aí para o Sampaio Correia Diante de um time que com uma vitória Entra novamente no G4 Até porque a rodada, Fidelix, já foi aberta ontem à noite No empate entre Juventude e Curitiba em 1 a 1 E olha quem apareceu aqui na tela O velho Ed Aquele da hashtag de ontem que nós pedimos tanto, né? Com camisa 11, rapaz E riscou Olha o velho Pimenta Rapaz, que timim, hein? Aí sim, pai Olha o velho É o Ed, não? Não, não é o Ed, não Pimenta É bom Então, deixa Olha só O velho Pimentinha E lembrando Henrique Que enfrentou agora O Sampaio também tem desfalque O Sampaio não terá o Fernando Sobral Fernando Sobral que recebeu o terceiro cartão amarelo É desfalque certo E o Roberto Fonseca, ele tem uma dúvida Entre o Matheus Santana Que foi contratado, mas ainda não estreou Ou de repente a entrada do Elton Rato Para deixar a equipe um pouquinho mais ofensiva Você pode optar pelo Matheus Santana Para dar essa contenção junto com o Willi Oliveira Ao setor defensivo Ou aumentar o seu poder de ofensividade Com a entrada do Elton Rato Já que tem o Diego Silva Tem o Bruninho Que vive uma ótima fase Acho que as esperanças do torcedor boliviano Estão nos pés do Bruninho Jogador rápido De boa mobilidade De boa finalização E tem o desfalque também do Carlão Que ainda continua a entrega ao departamento médico E no seu lugar, mais uma vez Será escalado o Alexandre A gente acredita que será um bom jogo A gente acredita também que o Sampaio Possa trazer ele lá um bom resultado Agora seria Antes da Copa do Mundo Uma vitória Três pontinhos no Iamal Porque o Sampaio está aí Namorando Hoje nos dias namorados Usando essa palavra Namorando com o G4 Buscando o acesso E a torcida começa a acreditar E é um jogo realmente para motivar A torcida boliviana A estar nos estádios A ir a frequentar O jogo do Sampaio Esperamos que realmente O Sampaio faça Um grande jogo Nesse confronto É interessante que em quatro jogos Na história dos dois clubes A equipe catarinense Venceu três E o Sampaio somente uma Eu acho que até para diminuir Essa diferença Verdade E também para terminar Essa fase pré-copa Sim Brigando ali pelo acesso Namorando como você disse Até porque uma vitória Colocaria o Sampaio hoje Numa sexta Sétima posição Dependendo dos outros resultados Mas ali próximo Em termos de pontuação Do primeiro do G4 Que hoje é o Curitiba Com 18 pontos ganhos O Sampaio tem 14 Uma vitória Chegaria a 17 A um ponto do G4 Então ficaria a um pontinho Dependendo dos outros resultados Então é fundamental Eu acho que a equipe Está bem organizada É bem postada Dentro de campo É uma equipe Que mudou O seu padrão de jogo Principalmente depois Da chegada Do Roberto Fonseca E do crescimento E da evolução De alguns jogadores Então hoje sim Hoje o Sampaio É um time competitivo Bacana Bom, queria Seguindo o roteiro aqui Vamos de intervalo Mas tem aqui O mexendo de boa Agora na estreia Da Copa do Mundo Nós, eu, o Dejaí Nosso diretor Saulo do Alib E também Juninho Guará Nós estaremos Vai levar, Juninho? Não é para levar, não? Você decide O trato era eu Você e Saulo Mas vamos abrir essa exceção? Não, acabou de cair Não, vamos abrir essa exceção Até porque Aquela feijoada E aquele mocotão No aniversário dele Vai ser sensacional Valeu, valeu Aquilo ali que realmente Aqueles dois gols Que ele meteu ali Que deixou ele Então, Juninho Guará Acaba de ser confirmado Olha só Inauguração dia 17 de junho A partir do meio-dia Vai ser o Boteco de Boa E onde fica o Boteco de Boa, Fidelix? Fica ali na Avenida São Luís Rede França Antigo Top 3 Casa de Avento Top 3 Agora é Boteco de Boa O melhor da Copa do Mundo É aqui Eu vou estar lá Dejaí vai estar lá Juninho Guará Saulo do Alib Toda rapaziada da TV Guará Assistindo A estreia da seleção Com muito chupiocos Então fica o nosso convite Boteco de Boa Inauguração dia 17 agora, hein? Perto ali do negócio de... A partir do meio-dia A partir do meio-dia, pai É... Não é na hora do jogo Não vai chegar na hora do jogo Que vai estar inflamado já Meio-dia já pode chegar E eu ainda te digo mais Mocotó dobrado O cara fala que Mocotó dobrado Sabe o que é? Tu pede um, vem dois Feijuca dobrado E o melhor Caipirinha dobrada Eu só vou do meu Octus É... Não, você é patrocinado Você é patrocinado Você pode A Caipirinha eu deixo pra você Então tá fechado E lembrando que tem, olha Até antes do jogo do Brasil Às 15 horas Seis bandas de pagode Inclusive vamos de samba Vamos de samba dos nossos amigos, né? O Valbinho E também depois sertanejo Tem Stanley e Christian Tu é doido Então confirmado Dia 17, tamo junto Vou de intervalo na volta Até mais Esporte Local